Não, isso não, isso não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Duvido! Isso é um bom confusão! O que você tá fazendo? Ah, tá pago agora, né? O vídeo já tá aqui na boca, lá. Vai, quem vai jogar agora? Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu sei que é final. Mano, é o seguinte. Boquinha, explica, porque se eu explicar ninguém vai... Ó, olha a gritaria. Não é um vídeo importante? É um vídeo importante. De campeonato? De campeonato. Ó como eu tô tremendo até agora. Vamos montar um rush? Mentira. Mano, é contra as regras. Mas pode? Não pode. Que horário que é agora? Vê que horas... Mano, a gente só costuma fumar na Arguilha aqui de casa, depois das sete horas da noite, depois que acabou os vídeos. É lei, é lei aqui em casa. Mano... Sério, mano? Quer montar um rushinho? É. Estranhinha? É, mas tem que ser, mano, bem quietinho. O Renato não pode ficar sabendo, porque, mano, é regra. Por quê? Eu gosto de Narguilha, o Boquinho gosta de Narguilha, o Renato gosta de Narguilha, todo mundo aqui gosta de Narguilha. Mano, as gravações param e todo mundo começa a brigar por Narguilha, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Montar o Narguilhinho bem no cantinho e eu quero saber se vai alguém ver, se alguém vai parar o que tá fazendo pra poder, né, fumar o Narguilhinho ali comigo. Ó, que bem? Pregue, pregue, pregue. Ó, esse cara tá gravando tudo ali, ó. Mano, usa estratégia. Mano, é o seguinte. Vou colocar aqui, se eu não tô acendendo, vou pegar o negócio, vou mostrar o meu taco, pegar ninguém sabe, velho. Vou colocar Narguilha aqui, já viu? Mano, é muito importante. Você tá maluco, eu vou... Eu não sei nem o que tá acontecendo ali, não sei nem quem deu, nem quem perdeu. Mas, velho, na moral, meu vídeo vai ser mais gostoso, mais da hora do mundo. Bom, rapaziada, vamos ter aqui. Vai assim, velho. Aqui, rapaziada. Peguei os coelhinhos. O que? Cala a boca. Mano, eu montei Narguilhinho. Tá quieto. Rapaziada, ó. Não é proibido, Ti. Proibido, mano. Ó, montei dois, tá? É, mano, eu falei, rapaziada. Ó, não é proibido, Ti. Todo mundo gosta de Narguilha. E tá tendo um super campeonatão ali, tá ligado? Ou seja, mano, na hora que todo mundo... É, o Renato. Não, na hora que todo mundo vê, todo mundo vai falar, ah, a regra, a regra. Tá ligado? Mas, mano, na hora que tiver os dois fumegando aqui, eu quero ver quem vai ser meu parceiro. Aí viu, já conseguiu aliado. O Boquinha já sabe. É o próximo. Ele vai querer fumar também, você vai ver. Vai ficar bravo e... Mano, vou colocar aqui o carvão, ó. Mano, todo mundo quer vídeo de Narguilha, hein? Ave Maria. Ó, montei esse aqui também. Ah, vai escutar os outros lá. Aí, ó, mano. Mano, dois montadinhos. Agora o Renato vai passar aqui. Eu não ia. Que que você quer, viado? Que isso? É Narguilha? O Leon montou, falei pra ele que não podia, que é errado, é fora das ervas. Mano, cara. Não, não, para aqui. Não, 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 não. Acabei de montar, mano, tá tanto gostoso, a gente tá jogando pra ensino aqui. Não, você sabe que tem horário pra montar os bagulhinhos aqui. Não vem aqui pra regra não, já faz tempo que funciona isso aqui, mano. Mas tá até um clima de Narguilha. Mano, mostrei strong, eu montei dois. Ô, Boquinha, você deixou, mano? Eu nem estou sabendo. Não, você vem aqui, você ficou responsável pelos Narguilha. O que que tá acontecendo aí? Eu montei dois, Bo. Montou três Narguilha. Um pra mim um C? 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 Um que é o C, meu? Ô, Rê, ô, Rê. Eu vi, eu falei, tô com C. Qual que é o horário de falar Narguilha aqui? Sete. É só o C que não quer, só. Ô, Rê, é só hoje, mano. Ó, a gente chegou, a gente chegou de viagem. Não, 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 não. A casa tá em clima de festa, você perdeu no Drift, eu sei que você tá triste. Mano, é de strong mix. Não, eu acho assim. É pra você. Não, não, calma, deixa eu falar. Ó. Regras são... Passei? Já tem sete horas já. Regras são papel... Eu comprei são uma exceção. Não, eu fiquei triste com você. Ah, não, velho, ó, dá aqui. Fiquei triste. Você tirou meus carvão, né? Fiquei triste com você também. Espera aí, você vai fumar ou não vai? Ficar triste mesmo. Aí, viu, mano, eu falei, mano. Sabe o que é isso? O meu começo do vídeo é a quebrando regras a casa. Mas sabe o que acontece? Eu sabia que todo mundo ia fumar. Todo mundo ia... Eu me chamar um pouco a favor disso aí, mano. Não, mas se você não quer, é daqui que eu vou... Sabe aqui. Não quero, eu vou fumar. Mal não, mal não. Não, mas hoje vai ter reunião, mas hoje vai ter reunião. Você já explicou porque tem essa regra em casa? Já explicou? Eu já expliquei um pouquinho. Pode explicar. Eu já expliquei, mas não sei explicar, vai ser melhor. Na nossa casa antiga, que é a... Não, não expliquei o que é da casa antiga. Isso. Galera, às três horas da tarde, eu chegava na sala, tinha trinta pessoas falando a Aguirre. Mano, era... Amigo do Léo, amigo do Thiago, amigo do Gui... A seus amigos? Não conta. Não, os amigos não. Seus amigos eram nós. Tava lá também. Mas Gui tava com uma contada no podcast. Foi? Você lembra? O... O Gui, puxa o blog lá. O... Então, mano... Isso atrapalhava muita gente. A gente... Atrapalha... Não, pera. Volta. Volta, volta. Atrapalha muita gente. Em vez do Renato gravar o blog dele, ó... Ó... Pra mim, mano. Segura. Ó... O Renato deixou o Gui gravando o blog dele, porque ele ia fumar na Aguirre. É por isso que atrapalha. É por isso que atrapalha. É sério. Ó, vou deixar ele gravando. Vou falar uma coisa pra vocês. O Gui deixava de gravar pra ficar fumando. Eu não, Nelson. Menino, eu não fumo tanto. E você ia fazer o que agora? É... Eu fico... Ficar vendo vocês. Mano, eu juro, rapaziada. Na Aguirre de tarde atrapalha as gravações, porque as pessoas param de gravar pra fumar um roxinho. Pra dar aquele... Um puxinho. Não é verdade, Ti? Eu tô com você. Um puxinho só. É. Miguel. Vamos, mano. Esse é um campeonato louco lá, fi. Que tipo... Renato... Ah, vai levar multa. Vai levar multa. Já levei multa lá? Já levei multa lá jogando a bicicleta do Thiago na piscina, mano. Vou gravar até um vídeo pra vocês, rapaziada. Que a multa veio. Veio carcando, mano. Pago um trem de polícia, mano. Pra quem não viu o último vídeo, mano, que eu joguei a bicicleta do Thiago do apartamento. Mano, pra quem não viu, assiste aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, vocês viram? Velho, eu joguei a bicicleta do Thiago no apartamento. Na piscina, eu ganhei multa. Multa. Grande final. Rapazada, eu vou deixar aqui, ó. Porque é contra as regras mesmo. E eu quero ver quem vai ganhar aquela final ali. Eu já sou terceiro, vai. Ô, sai fora. Não, tá vendo? Mano, é briga, viado. De lei. Ô, mas você tem que... Fica de boa. Se tiver briga, o patrão vai... Vai cortar... Se a gente for... Se a gente ficar com o ar no vídeo, ó. Por lei. É, ele... Ele tava comigo no começo do vídeo, né? O patrão falou assim, segura pra mim o ar no ar na cama que eu voltava pro mar. O patrão não sabe merda nenhuma o que tá acontecendo aqui. Não, e você? Já disse, na hora que ele perguntou se sabia, você nem sente isso aí, não. É, lógico. Tem que brigar comigo e com você, melhor. Tem que brigar só com ele, não é? Fica de boa. Mano, mano. Acabei de ser eu na ilha, tá ligado. Jogou um jogo mais espalhado. Pode ser que isso atrapalhe um pouco o Thiago Reis, mas pode ser que ajude também, ainda não. É isso melhor. Mano, acabou ali, quero ver o Renato. E aí? Ó, vamos ver. Vai lá, vamos lá. Ai, ó. Não quero nem saber, vai levar multa mesmo, mano. Não. Ah, sai corta. Ah, eu que montei, sai corta. Não pode nem fumar aqui. Não pode nem fumar, capítulo. Ninguém vai fumar nada, não. Aí ninguém vai fumar. Não, não, parou, acabou. Ó, gente, tem que... um de cada vez. Vai bater a cabeça no olho fechado. O que você falou? É, eu sei, você. Se eu não multasse, você ia deixar eu fumar. É, mas não vai multar eu, né? Olha que ele que faz com as pessoas. É, mano. Véi, ó, a nossa casa não tem regras, rapaziada. Mano, tem de tudo aqui. De tudo. Mas tem essa regra do Nargis. Tem essa... Mano, só tem uma regra do Nargis aí. Que não pode montar antes das sete horas da noite. Porque, velho, até as sete a gente tá gravando. E eu tô gravando também. Perfeito. Viu? Não, por isso que eu deixei. É, não. Mano, mas ficou legal, velho. Na moral. Quebrei as regras, mano. Porque, velho, é... Distorte tudo. Ô, e agora? Foi que ele... Ah, e você montou? É, eu montei mais nada. Viu? Ah, se entregou! Se entregou! Se entregou! Se entregou! Se entregou! Eu montei ontem esse Nargis. Então, monta outro. Se entregou, tá? Ai, eu amo, mano. É sério. Você vai ser o segundo, f***. Nem quebra. É sério, mano. É, beleza mesmo. Fiquei chateado com você, velho. Fiquei chateado com você, velho. Fiquei chateado com você, velho. Sei que o administrador do Nargis aqui fica montando... Você tava bravo, tava fumando por primeiro, hein, mano. Não tem nem direito de ficar bravo. Eu tô me rendendo, mano. Eu também. Mano, na moral. Eu amo isso. A administração tá vindo. Dani, fazendo favor. Sim. Você acha que eu tava brincando, né? Oi, Dani. É, uma advertência pro Renata. O Renato montou Narguilha. Foi o Renato, Dani? O Hogwarts que me mandou. Assina, por favor. Ah, tá fora daqui? Assina. Não, 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 não. Você tá errado isso aqui. Não, não, não. Ô, Dani, você pode parar com isso aqui. Não, não. Mas dá esse Narguilha pro Moquinha, então. Não, sai aqui. Então rasga essa multa. Rasga a multa. Gente, a minha multa. Tá bexiga. Dá uma coluna 3 Narguilha. Ah, não. É pra parar? Deixa eu continuar com o mano. Eu posso rasgar a multa? Não, pode rasgar a multa. É um pouquinho. Não, você vai pagar a multa. Não, então ninguém vai falar aqui nessa casa. É o certo. Porque eu montei e sou o último. Não, essa multa aqui... Você vai ser o segundo decisivo. Ah, mano. Chega de multa. Já paguei lá em Balneário, mano. Não, não. Por mais que for um vídeo legal, eu paguei quanto a ciência do vídeo. Tá, sai foda aí. Já... Ô, Dani, pode descontar da conta dele. Olha a sua mãe lá te chamando lá, boquinha. Oi, dá uma encrenca. Sai foda aqui! Mano dos... Ô, não. Pode rasgar. Não, rapaziada, é sério. Ah, você sabe que a multa é assim mesmo. Ah, depois eu vejo. Quer fumar narguilha? Ah, valeu! Eu não entendo, mano. Pra que ficar montando narguilha? Mano, na moral. Você sabe que no meio do dia atrapalha tanto... Eu tô lendo aqui, ó. Motivo. Montar narguilha antes das 19 horas. Mano, por que você montou, viado? Pra gente ficar aqui... Você tem que dar exemplo. De boa. Ah, não, mano. Na moral. Essa multa aí vai rasgar, né, Rê? Não. Não, na moral. Rasga. Você tem o poder, mano. Você sabe que você tem. Administração é você. Quem falou? Você sabe que ele não é bem assim, um síndico, né, mano. Mas o velho viu. Rapaziada, o bagulho é doido, mano. Vou ligar agora pro meu pai. Aê, viva em um mês, mano. Ele veio na câmera? Como? Você deu doido, né? Perdão. Quatro segundos. Vai. Não. Se indicou. Deezer! Tá... Ô, Thiago, eu recebi uma multa aqui. Você tá em casa? É, 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 é. Vai, vai, vai. Ah, tá. É que o Léo multou o narguilha antes das 19. O narguilha antes das 19, que é a rébia. Vem da bruta nele aqui. Que linda. Que linda. Vai, vai, vai. Falou. Vai vir bravo, tá? Ô, pai. O narguilha antes das 19, eu tô fumando. Eu não tô fumando, filho. Obrigado por fumar. Puxa o blog, Rê. Ai, não. Ai, não. Pode rasgar. Não, pode rasgar. Não, você tá deixando de gravar vídeo. Não, Renato. Pode rasgar. É isso. É isso que o narguilha causa. É por isso que eu tô recebendo multa, porque eu deixei de você gravar o seu vídeo. Ai, queimou a mangueira. Olha o cheiro de queimado. Por isso que tá vindo cheiro de queimado aqui também. Queimou a mangueira? E tem plástico aqui também. Vou trocar a mangueira. Olha, tem outra mangueira aqui, filé. Não, não. Acho que que queimou. Foi nessa mão? Viado. Cheiro de plástico aqui, vai. Vai pegar outro. Olha o multa aqui, pai. Tá aqui já. Ele falou que não é pra me pagar. Pô, Elton. Pode reconciliar a multa. Mais fácil aí pro papai colocar um chocinho pra mim. Só que pode, não tem regra. Cadê, cadê a câmera? Vem cá. Vai ter que me informar. Não, eu sei. O Renato chamou pra você pra cortar a multa. Pode aplicar a multa nele, tá pai? Isso aqui eu vou cobrar mais... Não, não. Pera aí, pô. Aqui, ó. Queimou a coisa aqui. Pera aí, não vou pagar agora não. Vou arrumar uma mangueira que paga, paga. Pô, sai daí que o chefe vai colocar um negócio aqui, ó. Põe ele em cima que daí a tomada é a minha. Isso, a primeira tomada aí. Mano, eu vou trocar. É eu? O chopizinho pode? O chopizinho pode. Tá vendo, né, rapaziada? Tá vendo, né? Mano, o Renato deixou de gravar o vídeo dele por causa da argilha, velho, na moral. Não, não. Ah! Que meruda! Mano, como vocês podem ver, a casa parou para esse momento, tá ligado? Eu falei pra você, Renato? Ó, você fumou na argilha inteira. Deixou de gravar seu vídeo. Deixou. Eu acho que aquela multa ali desconsidera, mano. Você tem que ver o quê? Não dá muito tempo para me desconsiderar. Porque, assim, o cara voltou de viagem e a gente produziu pra caralho. Eu acho que... Não sei, mano. É, a gente tá se readaptando. Não, mano, mas você sabe que isso vai atrapalhar a gente. Mas é só hoje. Não, não. Mas esse hoje é igual dieta. Você come chocolate só hoje. Mas você come também. Ó, faz o seguinte. Eu vou desconsiderar a multa. Aê! Mas espero não quebrar outra regra. Aê! Não. Você gostou, né? Não, mas se voltar a dar beijinho assim, eu vou coisar. Mas olha, eu quero... Não, você me traiu, você tá ligado. Não. Você me traiu, viado. Por favor. Eu quero falar duplamente agora. Não é. Eu quero falar um negócio, então. Agora eu e o Renan, que é um parceiro aqui, não é, mano? É, eu como morador aqui, pode... Eu pensei que você ia falar, eu como... Ah! Você se escata... Pode considerar a multa aí de novo. Por quê? Por quê? Espertar pra dar pra mim sobre as regras. Só me dar um pouquinho disso aqui. A administração é o Elton? É. Não, dá um pouquinho disso aqui. Tanto eu gostou se ter agora. Não, eu tô abaixo dela mesmo. Tá certo. É mesmo? Cargolinho? Que é? Não fui eu que fui dar multa. Eles iam na câmara e minha irmã deu a multa pra você. Mas você tem o poder de se considerar. Porque o dinheiro vai pra mim, né? O dinheiro é melhor. O imobiliário... Não, dá um pouquinho desse telelé. Só pra mim tomar, então. Ah, eu tomei só água quente aqui. Só um pouquinho. Mas o pessoal... Não sei se o pessoal consegue entender... Por que teve essa regra. Porque a outra casa... Fala aí, mano. Mano, você, meu cara, é porque você foi lá gravar o final lá do... Do vídeo do campeonato. Nossa, sujeira, não começa com uma narguia a sujeira que fica. É, mano. Ficava tudo bagunçado. Mas é o seguinte, a gente... Hummm... Gostosinho... Hummm... Mano, você é mancada. A gente parou de montar narguia de tarde. Tava porra! Tá maluco? Tá assustado, né? Tá louco? Vem, vem comigo que tem... Olha o cabelo. Que doido! Mano, na moral. A gente parou porque, ó... Fica todo mundo aqui e o Thiago agora tava gravando lá. Agora ninguém vai lá. Por quê? Porque ainda tá fumando narguia. Ou seja... Vamo lá gravar vídeo. Então... Ô Thi! A gente só vai gravar seu vídeo quando a narguia acabar, mano. Não... Ué, você falou que tava comigo? Você que diz... Ou nós vai fazer essa guerra de bexiga agora... Vamo fazer o seguinte então, ó... Pode formar narguia até 19, né? Começa a gravar 19 agora. É. É o quê? Tô falando, mano. A narguia acaba com... Ó, seguinte... Eu vou desfazer... Meu não. Eu vou desfazer... Pelo bem da equipe, eu vou desfazer. Não, tá ligado. Não, tá ligado. Eu vou desfazer, mano. Não, desfaz. Eu vou desfazer então. Não, vamo gravar o vídeo da bexiguinha. Não, tira. Eu vou desfazer. Vai tirar, vai levar. Não, vai. Vai levar, juro. Ai! 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 Tira pra você ver. Tira! Pega aqui dentro. Vamo desfazer. Acabou, acabou. Acabou a multa. Tá bom então. Eu fiz uma coisa boa hoje. Ó o Thiago vindo futebol com ele. Não, Thiago. Sai daqui, Thiago. Acabou. Acabou a narguia então. Desce. Sai daqui, Thiago. Fecha ele, Bruno. Não, Bruno. Segura ele, Bruno. Bruno, segura ele, Bruno. Bruno, segura ele. Segura ele, Bruno. Segura, segura, segura. Segura, segura. É uma bomba nossa. Não virou? Mola ele! Mola ele! Mola ele! Leva ele, leva ele daqui. Sabe que eu tenho segurança pra quê? Mano, virou pra... Vamo desmontar então, mano? Mano, só mais dois push então. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Você não vai se botar, meu narga. Para com essa merda! Vamo gravar! E ele que foi o cara que falou que ela tava comigo. Ele não comeu a duvidir. Ele falou. É, agora vocês fez o viciado aqui. Tem, ó. Deixa eu ensinar uma dúvida pra vocês. Tá vendo essa aguinha? Ela rega nasce mais doida aqui. Nossa, duvido. Eu vou lá essa bosta. É isso que eu tô falando. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver que legal? Não, 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 não. Ó, arrombado. Não, isso não, isso não. Vai, 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 vai. Vai, vai, duvido. Eita? Isso é um novo confusão Ah. A gete a man! Em matoo! Meu pia.... Ah, já deia. No! in... Apagada, mano. Põe a discordia do narguilho hoje Mano, eu tô tentando Acabou no narguilho Valeu, falou, fui Põe a discordia do narguilho